Fala galera do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, se você é fã de Free Fire, conhece muito o Free Fire, você vai rir muito nesse vídeo, esse vídeo é só para a pessoa que não conhece, para conhecer o Free Fire a partir desse vídeo, atende no vídeo de Free Fire, se você conhece o Free Fire, igual eu, você vai rir muito, não, não começou, tá? Agora vamos começar. Salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal. Vamos para o abertura. Curte o vídeo, falo. Essa vai ser a minha melhor figarice. Não, não, calma irmão, não é assim de falar, nem fala de bala gente, retardado mesmo. Que merda, hein? Olha, se pudesse rir, eu tinha rido muito. Agora eu posso rir, deixa eu ver de novo, sei o que. Agora eu posso rir, viu, que não está valendo mais. Essa vai ser a minha melhor figarice. Não, não, calma irmão, não é assim de falar, nem fala de bala gente. É retardado mesmo. Ai, irmão. Vamos lá, ver o próximo. Oi, 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 oi. Caralho, borracha, mano. E morreu. O momento que tem que acontecer, eu acho que o cara jogando pinta branada mesmo. O cara nem sabe, né, esse cara. Não é só. Eu não ri dessa. Mas que porra é essa? Não ri nenhuma. Até agora. Olha lá, mano, a mulher lá em cima. Acho que é aquela esquina da enfermira lá. Esqueci o nome dela, mas eu conheço a parte, porque eu esqueci. Acho que é caro. Não, não, não. Não merece isso, né? Aguento. Vai lá, vai lá, vai lá, vai. Vai lá, vai lá. Caralho, que bravo. Perdido aqui, né? Não sei se eu vou pra lá, ó. Ou se eu vou pra lá, ó. O importante é que pra onde eu for vai dar errado. Vai morrer. Vou pegar um por um dos caras. Todo dia tem uma merda. Pô, pô. Vou pegar um por um dos caras. Eu não tô entendendo nada agora, não. Não, não. Mano, o free fire do cara até travou, mano. Porque era tiro pra todo lado. Olha a vida do cara. A vida dele tá em 15. 15. E é que a imagem tá ruim. Só que eu sou acostumado a ver essas coisas assim, né? E ele tá em 15 ou 5. É, Deus. Até tá travando o free fire do cara. Bala pra todo canto, mano. Eu não vou dar o fora daqui, tá ligado? Ai, que maldade, cara. Isso você faz. Ah, meu. Eu já tô irritado já nessa porra, amor. A porra já tá nervoso. É, vai. Parada chata. Pum. 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 Sonho, mano. É a pior coisa que pode se ter quando a gente tá jogando o free fire, mano. Além de morrer por um noob e um moço. Não, 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 ah, 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 ah vamos rir olha o tristezinho mano eu não ri nenhuma até agora NENHUMA sou muito feliz esse aqui parece um chifre na cabeça só que é o cabelo dele mesmo olha esse aqui que chifre de bode que é é muito legal esse chifre ele dói pra caramba mano o Max que é a skin do cara ali tá parado mano tipo também aí ó esse bicho é doido mesmo acho que tá acontecendo aqui não tem nada e o príncipe ó mano é sério eu já tinha matado o Max pra ganhar aqui e ganhar ponto mas parece que esse príncipe tá nem aí só que é esse famoso é a mesma coisa que todos os príncipes querem mata logo eu vou te matar ah agora sim vai dar merda sim agora eu ri agora eu ri já ri uma vez se eu ri mais de 3 perdi não se eu ri mais de 4 quer dizer como que ele não matou essa mulher ainda mano ai eu adoro essa esse final uuuuh mano caiu morreu já é oi galera vamos voltar aqui oi 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 como que ele matou esse cara, eu nem entendi mano, se esse cara matar esse cara, ele é um mito, matou olha na cabeça, mano o cara não consegue atirar oh mano, aquele cara que eu não sei o nome direito, aquele cara bem fortão, também é você quebrar a mesa também, né, desculpa, é nóis, é nóis Ói, oi, 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 oi! Caralho, borracha, mano. Oh, nunca vi esse skin não, acho que era um free fire antigo. Eles estão aparecendo aqui no meu computador, eu não acredito nisso. O que é isso? Mas que porra é essa? Já aconteceu isso, já bugou isso da imuta aqui, só que eu não tava gravando. Sai, socorro! Sai, ai! Morreu. Asi, se não dá hora, não dá hora, não dá hora, não dá hora. Você não é tão bom assim, é um fracassado. Mata com a arma, meu irmão. Vai morrer, vai morrer. O cara que morre, né, mano? Porque o cara não mata com a arma. Mônica, eu tô com essa... um fuzil. Não para, cara. Vai morrer. E esse cara também é novo, não é? Olha isso, vai ter morro. Olha só. Olha lá. Olha só. Olha que licença. É esse daí, hein? É, se inscreve no meu canal também. Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado. Falou, mano, amigão. E vamos trazer mais aí. Eu vou deixar o canal aí embaixo desse Tentinol aí, que fez o Tentinol aí pra gente reagir. Falou, mano. Obrigado aí. Tomara que você tenha se divertido muito.